Fala galera, Guipalhades falando, beleza? Hoje a gente vai fazer o unboxing do nosso grande artista Ramon Olha que miniatura linda Mas vai ser um unboxing um pouco inusitado pessoal Porque vocês vão perceber que são duas miniaturas muito parecidas Mas com apenas um detalhe de diferença Então já estou mostrando aqui a primeira miniatura que a gente vai abrir E mais uma vez eu tive sorte de encontrar uma miniatura antiga na loja Olha o ano da embalagem, 2015 O artista Ramon Linda né? Vamos abrir aqui sem enrolação Tá complicado aqui, está até bem fechado pessoal Essa embalagem está bem teninha Vai para lá a embalagem E olha aqui E fiquem até o final Que no final vocês podem ver que eu já estou com todas as miniaturas que eu tenho do Ramon Estão ali atrás Depois a gente vai decidir quais são as mais bonitas Vamos fazer o nosso pódio Tradicional pódio Olha pessoal, essa miniatura aqui É muito bonita As cores do Brasil Olha Verde, amarelo e um detalhe em azul E pessoal, para quem não sabe O Ramon, Chevrolet e Impala 1959 E no filme Todo mundo sabe né? Ele é dono de uma oficina de pintura E ele Também faz parte da equipe do Lightning McQueen né? Ele está sempre fazendo aquelas pinturas Mudando o Lightning McQueen Inclusive no filme Carros 3 Ele faz uma pintura Muito maneira Na Cruz Ramirez No final da corrida né? Vou colocar aqui a foto para vocês verem Então realmente é um cara Fora de série né? Realmente é um artista E ele é casado com a nossa querida Flor Eu vou mostrar aqui a Flor Ele é casado com a Flor E também é uma bela miniatura E pelas minhas pesquisas Ela é uma GM Motorama Show Car E também é uma empresária né pessoal Ela é dona da Flor V8 O Café V8 É dela esse café E já são casados Sei lá Há muitos, muitos, muitos anos O pessoal não sabe nem dizer Desde quando eles são casados Top né? Eu trouxe ela só para poder mostrar A esposa dele E ela não tem muita variação Até hoje eu só vi uma miniatura dela E olha pessoal Olha a próxima miniatura Que a gente vai abrir aqui do Ramon Vocês estão achando alguma semelhança com a outra? É isso pessoal É exatamente a mesma miniatura Vocês vão ver Só muda um detalhe Olha o detalhe aqui É a pistola de pintura Só que essa miniatura então É a miniatura mais velha que eu tenho na minha coleção hoje É uma miniatura de 2012 Pessoal Tem 10 anos essa miniatura Olha só Dá para imaginar que essa caixa aqui Tem 10 anos E foi encontrada na loja Na semana passada pessoal Encontrei na loja Olha que sorte Ela está inteiríssima Inteira Inteira Muito inteira Ela não tem nenhum defeito a caixa Tirando umas marcaçõezinhas aqui do lado A caixa parece nova Parece que essa miniatura foi lançada esse ano A cartela está em perfeito estado E aqui tem a Está escrito que é a casa Ramon O Ramon de Moto Art Cara é fantástico Vamos abrir aqui sem enrolação Antes que eu desista de abrir Porque eu fiquei até com pena de abrir essa embalagem Porque ela tem tantos anos E ela está inteira há tantos anos Que eu fiquei até com pena Pano que eu já tenho uma miniatura praticamente igual E ela é igual Vamos olhar ela primeiro sozinha Para a gente ver Olha só É linda a roda igual As cores As marcações Tudo A traseira É linda 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 Mas Já comecei a achar uma pequena diferença Além da pistola de pintura Que seria a diferença Pistola de pintura Os olhos são diferentes Não são pessoal Tem uma pequena diferença aqui no formato dos olhos Olha Centralizei aqui E o resto É literalmente A mesma miniatura Parece até o Light e McQueen Que eles vão só mudando alguns detalhes Mas a gente que gosta de colecionar Vão comprando Top Eu Eu sou suspeito para falar Eu gosto muito dessa coleção Do carros E eu fico Cada vez que eu Conto uma figura Eu achei mais uma diferença aqui pessoal Ah mas eu acho que isso é parte de pintura Na hora de pintar ela Aqui a gente vê um vermelho Aqui atrás aparecendo mais Mas também tem vermelho na outra Eu acho que é mais na hora de Na fábrica De fazer a pintura Que deu um defeito Um pouquinho diferente da outra E aqui pessoal Nós temos Hoje aqui Sete Eu tinha sete Light e McQueen Olha Eu tinha sete Ramons Aqui E abri mais dois E eu queria falar para vocês aqui Fazer um nosso pódio tradicional Para a gente decidir Qual é o Ramon mais top Que eu tenho aqui E não tem como não ser Esse Ramon aqui Esse Ramon Ele é muito top Ele tem uma pintura Metálica É uma pena Eu dei uma pancadinha nele aqui Saiu uma casquinha aqui Mas é o Ramon mais bonito que eu tenho Ele tem um tom vermelho Com rosa É uma cor linda E esse seria o Ramon mais top Que eu tenho Na minha opinião Vocês podem colocar a opinião de vocês Aqui também nos comentários O segundo Ramon que eu acho mais top Não tem jeito É esse aqui Por causa da suspensão elevada Eu acho ele muito bonito A pintura também é muito bonita As cores são muito bonitas Então ele para mim seria O segundo Ramon que eu mais gosto E o terceiro Ramon que eu mais gosto É esse Ramon aqui Do filme Carros 2 Que também é sensacional Ele com a pintura Da bandeira da Inglaterra Da Grã-Bretanha É muito lindo Essa cor metálica também Os carrinhos com as cores metálicas Eles ficam diferenciados Então eles ficam muito bonitos Então esse seria o meu pódio Muito obrigado pessoal Quem curtiu Deixe o like Encaminhe o vídeo para os amigos E valeu Obrigado Abraço Fui Tchau 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 Tchau